Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Glace Rezende para mostrar para vocês mais um resultado com as crianças. É com você, Gabriela. Muito orgulhosa de você, linda! Olá pessoal, eu sou a Gabriela e eu vou apresentar meu produto para vocês. Meu produto é o brigadeiro Little Kids. No Brasil, a gente chama esse brigadeiro de beijinho. Vamos lá? E agora eu vou apresentar as receitas. Estas são 5 tb de pôr de milho de pôr. Estas são o coco com açúcar. Estas são o milho de pôr. Estas são a pôr. Ok, e você precisa de uma pôr e uma pôr. Vamos lá? A primeira coisa que você vai fazer é colocar isso. E colocar isso. O milho de milho. O milho de milho. E esse. Então você tem que precisar. E agora você mexa. Os milho de milho de pôr. Cort E esse é o meu presente. Tchau, tchau! Você gostou? Um abraço? Tchau!